Olá pessoal, bem-vindos ao Fonoaudiologia e Afins. E nesse vídeo eu vou falar sobre a estabilização mandibular e a precisão articulatória. Na verdade, esse primeiro vídeo é uma introdução, tá? Eu vou fazer mais quatro vídeos, que é a sequência desse. Então, esse primeiro eu vou falar sobre a estabilização mandibular e a precisão articulatória. No segundo vídeo eu vou falar sobre os estágios aproximados do desenvolvimento da estabilização mandibular. Num terceiro vídeo eu vou fazer a comparação entre o desenvolvimento articulatório e a estabilização mandibular. E no quarto e último vídeo eu vou fazer a conclusão, que é o domínio da precisão e a maturidade da fala com a estabilização mandibular. Eu vou deixar os vídeos todos na descrição do vídeo, desse áudio. Então, gente, a estabilização mandibular é uma parte do mecanismo oral diretamente associada às habilidades de alimentação e a clareza da fala. Avaliar e trabalhar com ela faz uma diferença significativa no amadurecimento de ambos. Quando se fala em produção dos sons da fala ou fonemas, geralmente se pensa que a capacidade de produzi-los adequadamente depende da língua e dos lábios. Portanto, ambos são examinados ao tentar determinar a causa de uma dislalia ou de um problema de fala. No entanto, é o princípio da estabilização e dissociação oral, tendo o maxilar como um protagonista indiscutível que determina a precisão na articulação dos fonemas, palavras ou frases a comunicar. Em termos gerais, o desenvolvimento psicomotor do ser humano surge como uma interação entre estabilidade e mobilidade. A habilidade de dissociação resulta em uma separação de movimentos, como resultado da força e da estabilidade entre dois ou mais músculos. Os movimentos iniciais dos bebês não são precisos nem controlados. À medida que as partes proximais do corpo atingem a sua estabilidade, os movimentos distais são mais hábeis e precisos. Existem dois tipos de estabilidade presentes no desenvolvimento sensório-motor. A primeira a emergir é posicional ou externa, o que se consegue apoiando uma parte do corpo contra a outra ou apoiando-se sobre uma, contra uma superfície ou um objeto. O exemplo mais claro pode ser visto em um bebê ao tentar pegar um brinquedo. O bebê, ele mantém os braços próximos ao corpo, apoiando os cotovelos no peito para estabilizar os ombros e os braços, permitindo que ela abra a mão e manipule o brinquedo com os dedos. A segunda estabilização, eventualmente alcançada, é interna ou postural. Isso se desenvolve gradualmente e é o que determina a maturidade e a precisão do movimento. O bebê agora pode alcançar e manipular o brinquedo sem apoio externo. A estabilidade oral depende do desenvolvimento da estabilização ou o controle do pescoço e ombros. O lactente, ele não nasce com estabilização oral, da mesma forma que não nasce com estabilização de cabeça e pescoço. Ao nascer, o bebê tem tecido adiposo para ser capaz de sugar com eficácia. O espaço intraoral é muito pequeno, por isso consegue estabilidade oral pelo toque. À medida que o desenvolvimento neurológico progride, surge a estabilização oral interna. Essa estabilização é centrada em torno da articulação temporomandibular. Os tecidos gordurosos ou almofadas, elas desaparecem gradualmente e o tamanho da cavidade oral aumenta.